Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida E cujo topo que tocava os céus Eu vi a anjo descer e subir E o Senhor estava sobre mim E disse, essa terra em que estás deitado eu darei para ti E a sua descendência é como o pó da terra Estende ao ocidente, ao oriente e também ao norte, ao sul E toda a sua família será bendita sobre a terra Eu estou contigo, eu te guardarei Serem seu amigo, não te deixarei Até que tenha se cumprido O que eu tenho dito E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo Quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida E cujo topo que tocava os céus Eu vi a anjo descer e subir E o Senhor estava sobre mim E disse, essa terra em que estás deitado eu darei para ti E a sua descendência é como o pó da terra Que se estende do oriente ao ocidente E também do norte ao sul E toda a sua família será bendita sobre a terra Eu estou contigo, eu te guardarei Serem seu amigo, não te deixarei Até que tenha se cumprido O que eu tenho dito E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei Eu tinha percebido Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei Eu tinha percebido Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Glória a Deus, fiquem com Deus